Música O Plano Brasil Agroecológico que vai incentivar a produção de alimentos orgânicos no país vai começar a ser implementado este ano com investimentos de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. E o entrevistado desta noite é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. É a primeira vez na história que o Brasil faz uma política dessa natureza. São 10 ministérios envolvidos, então tem um conjunto grande de ações. Nós vamos agora executá-lo, porque ele foi lançado em final de outubro praticamente. Ele é um plano que vai até 2015, prevê 8 bilhões e 800 milhões de reais de investimentos para estimular a produção de base agroecológica ou orgânica, seja do extrativismo, seja do agricultor que produz orgânicos, e também estimular o consumo desses produtos. O que se produz hoje de orgânico no Brasil vem de tudo, a falta de produto no mercado. Isso leva, inclusive, que para o consumidor o preço seja um pouco mais elevado. Nosso objetivo é ampliar o número de agricultores que tenham certificação de produto orgânico. Nós queremos chegar até 2015 com 50 mil agricultores tendo certificado de produto orgânico, de acordo com as normas que existem no nosso país para certificação de produto orgânico. Legenda Adriana Zanotto